Fala, fala, rapaziada! Tudo bom com vocês? Bom, no vídeo de hoje estamos trazendo mais um vídeo pra vocês aqui Deixa eu arrumar o cabelinho Bonitinho? Bom, no vídeo de hoje estamos trazendo mais um vídeo parte 2 Fui em busca da casa do Renato Rapaziada, aqui vai ser emocionado, tô montando Pensando em botar a esquadra aqui, ó, nesse moleque lindo A ver, vem, pagou Como que a minha TV desligou sozinha, velho? Vixe Você tá louco? Deixa eu ligar o bagulho Nossa Deixa eu trocar a luz Ah, vai, amarelo Ô, minha TV desligou sozinha Você é loucozão Se desligar de novo, eu vou parar de gravar, mano Tá, foda-se isso Bom, rapaziada, no vídeo de hoje estamos trazendo mais um vídeo pra vocês aqui Em busca da casa do Renato Garcia Batei nós! Então se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve aí Deixa o like, valeu, é nóis E no vídeo de hoje, mentira E no vídeo de hoje estamos trazendo em busca da casa do Renato Mas nesse vídeo eu não filmei, eu indo lá na casa do Renato fazendo Porque, sei lá, sei lá se vocês gostam disso Mano, não tô bonito hoje, eu faço Que surdo você já desligado de novo, mano Se desligar eu vou sair daqui, deixa eu trocar É, no primeiro vídeo que eu fui na casa do Renato Infelizmente não consegui tirar foto com todo mundo E eu vi que nesse vídeo Deu bastante visualização aqui no canal Então eu trouxe a parte dos Então se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve Já falei isso, eu acho Mas se eu não falei, se inscreve Se você não me segue no Instagram, me segue aqui Vai tá bem aqui, ó Jô Gabriel com dois i, y, t Lá vocês vão me mandar ideias Pra me colocar aqui, ó Pensando em colocar uns quadros, uns bagulho ilegal Então, vou tá passando um rolo aqui de fotos Deu indo lá, tirando foto com outras pessoas Tirei foto com o pai do Renato Tirei com o Coronado, que mexe com os amigos, com as coisas dele lá Tirei com o Tecro, o irmão do Thiago Riz Já tava com a Hornetona dele nova Aí já deu uma olhada, tá, né Demos um, é Tá ligado? E é isso, então O vídeo é pequeno, tá ligado? Mas é um vídeo da hora Então vai passar aí E é isso E antes disso Cid também Que no mesmo dia Eu passei A gente viu o Mike021, tá ligado? Quem conhece aí sabe quem que é o Mike Vimos o Mike e o Faustino também Quem gosta de carro também deve conhecer ele Faustino, então, foi massa também Então vai passar a foto deles aí também E é isso Espero que vocês gostem do vídeo Agora é muito sério, velho Não Não sai do vídeo Não sai, não sai, não sai, não sai Rapidão Se esse vídeo aqui Bater 700 likes Esse vídeo tem que bater 700 likes Eu trago um vídeo com o Renato Falando aqui comigo no meu canal 700 likes Eu trago um vídeo com o Renato Aqui no canal, tá ligado? Nem que eu vá apague ele Alguma coisa Mas eu vou trazer o vídeo com ele Aqui no canal Então É isso Valeu por ter assistido o vídeo E é isso Se inscreve no canal Valeu É nóis Fui Tchau Tchau Tchau